Preparar, montar e deixar a Vila Olímpica pronta para receber os participantes do maior evento esportivo do planeta. Nos Jogos Rio 2016, a empresa responsável por esse enorme trabalho é uma velha conhecida dos brasileiros. Ficou curioso? Então vamos saber que empresa é essa na reportagem de Carolina Rocha. O trabalho dos funcionários dos Correios não para nenhum segundo no galpão inflável que fica de frente para a Vila dos Atletas, na Barra da Tijuca. É preciso atenção e rapidez em todo o processo, encaixar cada peça, parafusar direitinho. O tempo médio de montagem das mesinhas de cabeceira pelos funcionários dos Correios é de 10 minutos. Por dia, essa equipe é capaz de montar cerca de 400 móveis. Os artigos foram comprados por uma empresa que faz parte da organização dos Jogos, mas a responsabilidade com a armazenagem, transporte e montagem ficou a cargo dos Correios, que venceu uma concorrência internacional para ser o operador logístico dos Jogos do Rio de Janeiro. Desde 2013, a gente vem fazendo esse trabalho, inclusive já operando há mais de um ano com os eventos testes e todos eles feitos com 100% de aproveitamento. A estatal é responsável pelo transporte de todos os objetos, móveis e itens dos espaços envolvidos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e também pela montagem de muitos deles. No galpão provisório, estantes, criados mudos, suportes para televisão, tudo isso vai saindo das caixas e ganhando forma. Do outro lado estão as centenas de edredons. Alguns equipamentos de segurança que vão ser instalados na entrada da vila são guardados por agentes da Força Nacional. Toda segurança externa é feita em parceria com os órgãos de segurança do próprio governo. Todos esses entes participam do processo como um todo. O Correio cuidando dos seus armazéns e esses outros órgãos interagindo com o Correio ao longo da cadeia para que nós tenhamos segurança total, para que todos os objetos entrem em cada um desses espaços de maneira limpa, para que não haja nenhum atentado, nenhum problema com relação à segurança dos atletas. Os artigos vêm dos Centros de Armazenagem dos Correios e desde fevereiro estão sendo trazidos para a montagem dos apartamentos e centros de convivência. O resultado de todo esse trabalho está aqui em um dos 3.600 apartamentos da Vila Olímpica, que vai ser a casa dos maiores nomes do esporte mundial. Tudo o que você está vendo aqui foi montado e trazido para o apartamento pela equipe dos Correios, desde os móveis como sofá, cama, mesa, puffs, até os pequenos acessórios como moldem de internet, ventilador, espelho, luminárias e, claro, os detalhes que vão fazer deste evento inesquecível. São 30 mil camas e colchões, 25 mil mesas, 18 mil sofás, até os cabides dos armários passaram pelas mãos dos Correios. Os funcionários se revezam em equipes para montar cada andar dos 31 prédios da Vila dos Atletas. A decoração segue definição do comitê organizador e o tempo médio do trabalho é de 45 minutos por andar, apenas um minuto para instalar a cama. A operação conta com 2.200 funcionários dos Correios. A montagem já está com mais de 90% dos trabalhos concluídos. É a primeira vez na história dos Jogos que a Vila vai receber também as comissões técnicas. O que é um recorde de concentração de pessoas, serão cerca de 18 mil nas Olimpíadas e 7 mil nas Paralimpíadas. O restaurante deve servir cerca de 60 mil refeições por dia e os Correios garantem que não vão faltar aparelhos e instrumentos para preparar as receitas que vão agradar paladares dos cinco continentes. E a previsão é que a Vila Olímpica seja aberta aos atletas no dia 24 de julho, 13 dias antes da abertura oficial dos Jogos. A Vila Olímpica seja aberta aos seus exemplos. A Vila Olímpica é a primeira vez na história do Jogos. A Vila Olímpica seja aberta aos seus exemplos.